Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão 2. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu ampliador Ari. Atenção passageiros contra estima Santa Maria, seu embarque é imediato no portão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.